Música No racismo, black e white vem chegando Fazendo sua parte pelo mundo A vida inteira, misturados e sem fronteiras No racismo, black e white vem chegando Fazendo sua parte pelo mundo A vida inteira, misturados e sem fronteiras Tamo junto, misturado, no mesmo barco Pensamento positivo, esse é o fato De norte a sul, de leste a oeste Venho pra somar, esse é o teste Cansado de ser discriminado A reflexão não me deixa pra baixo Eu sou igual a você, não importa a cor Com dinheiro, sem dinheiro, eu tenho amor Diferentes de muitos, só sabem criticar Pensa na minha vida e não conseguem trabalhar No racismo, black e white vem chegando Fazendo sua parte pelo mundo A vida inteira, misturados e sem fronteiras No racismo, black e white vem chegando Então mude você, se quer mesmo fazer A revolução, se liga meu irmão De dentro pra fora, de fora pra dentro Utilize a cabeça e o sentimento Chame o branco, chame o preto Misture os dois, sinta o efeito E o resto das cores, não fica de fora Paisagem natural, vem chegando agora Então eu já sei o que é Todo mundo tá unido, né? Minha parte assino agora Muito agradecido, eu vou sair fora No racismo, black e white vem chegando Fazendo sua parte pelo mundo A vida inteira, misturados e sem fronteiras No racismo, black e white vem chegando Fazendo sua parte pelo mundo A vida inteira, misturados e sem fronteiras Hold up, hold up, hold up, hold up I said everyday, hold down, hold down, no body light Got still in my way Don't need no flag, don't need no country Don't need no one to over beat Hold down, no, no light Don't need no flag, no body light I was where I cross, I'm a man I'm a boss, I'm a free O racismo, black e white, vem chegando Fazendo sua parte pelo mundo A vida inteira misturados e sem fronteiras O racismo, black e white, vem chegando Fazendo sua parte pelo mundo A vida inteira misturados e sem fronteiras Zaka zaka zoi ou não, zaka zaka zoi This is something love we don't want to destroy Zaka zaka zoi ou não, zaka zaka zoi This is something love we don't want to destroy Zaka zaka zoi, zaka zaka zoi A original combination Jordan You hear? You hear? Yeah man You hear? Yeah man